Fala galerinha do meu canal Aí tu fala, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? É isso aí! Uma tapinha de leve pra sair o catarro Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? Agora sim, né? O vídeo que eu vou trazer hoje é sobre um menino do meu bairro quando andando de bicicleta Porque assim, né? Quando o menino do meu bairro aparece com uma bicicleta ele acha que tá em cima da moto mais cara do mundo Eu quero contar pra vocês um talento que eu tenho que eu sou o famoso tatuador Isso é a prova viva Tatuagem em 3D Pô, nego, vai te bota pro pé, né? Voltando Então o menino do meu bairro quando tá de bicicleta ele se acha o... ele se acha o mais top do momento Ele não anda de bicicleta pra lá e pra cá Não é porque ele gosta de andar de bicicleta, não Ele anda pra se amostrar Ai, Vitor, mas pra se amostrar pra quem? E uma mania que a caceta do menino do meu bairro tem de fazer é empinar a bicicleta, né? Pega a bicicleta, joga a bicicleta pra cima Dá o grau Só que ele tem tanto lugar pra fazer isso mas ele quer fazer na frente da menina Por quê? Porque ele acha que quando ele der o grau na frente da menina a menina vai fazer o quê? Nossa, que gostoso Como é teu número? Ele quer me dar um beijo na boca Mas a menina não vai fazer isso porque a menina tá pouco se lascando se ele sabe da grau Sabe por quê? Porque enquanto o menino tá lá empinando a bicicleta achando que a menina tá pensando que ele é o cara mais gostoso do mundo sabe o que a menina tá pensando? Vai, cai, cai Ai, será que ele vai cair? Cai, cai, cai Ai, boa que ele levasse um estouro Vai, menino Cai Ai, seria tão bom se ele caísse Enquanto o menino acha que tá arrasando a menina tá torcendo pra ele levar um baque Então eu preparei uma historinha pra mostrar pra vocês como é o menino do meu bairro andando de bicicleta Já, já eu boto aí pra vocês Aí a mãe do menino vai e pede Rafael, vai ali no mercado comprar um negócio pra mim Aí ele vai de bicicleta, né? De boinha Tá andando aqui, ó Tranquilo, ó pedalando Quando ele vê uma menina ele é Agora que eu me amostro Pega a bicicleta e pina Aí começa a morder a língua, né? Que tem que ter o cacoete Aí começa Enquanto isso a menina torcendo pra ele cair E ele aqui, ó E pina a bicicleta parecendo um doido Aí passa pra menina Olha A menina não dá nem boa pra ele Tá ligado? E ele acha que tá arrasando E pina a bicicleta Bota no Instagram a foto e pina a bicicleta Aí bota a legenda Louco e sonhador Ou senão ele bota a legenda Grau é arte Eu não tô reclamando dos meninos, não Inclusive eu tenho inveja de quem sabe da grau Porque se eu soubesse eu ia estar do mesmo jeito me amostrando por aí Porque não é todo menino que sabe da grau de bicicleta Amigo, vem a cá Vem a cá, amigo Vem a cá Não é todo menino que sabe da grau de bicicleta Eu vou explicar isso pra vocês agora Você sabe pinar a bicicleta? Sim Sabe mesmo? Sim É, gente É todo menino que sabe Só eu que não sei pinar Só eu que não sei pinar Então é isso O menino do meu bairro Não pode ver uma menina Que ele já chega Com a bicicleta velha Atrás do pneu Tem aquelas pulseiras que você Nossa Senhora do Carmo Que você bota aqui Faz três pedidos pra ver se realiza Aí ele bota 50 pulseiras atrás do furico dele no pneu E começa a pedalar por aí Começa a pedalar O espírito do pneu É um colorido Um verde O outro azul Ele pedalando Aí tem aquela buzina de buzina de de caminhão Aí ele passa assim pra novinha E acha que tá abalando com as pulseirinhas no furico dele assim, ó voando E ele aqui, ó Aí vem a novinha Porque a caceta do menino quando bota uma buzina na bicicleta É de dois em dois segundos buzinando Eu fico indignado Uma vez eu tava aqui na padaria O menino do nada Eu bora? Que susto, cacete Não tá doido? É ele Foi mal, mano Falhou a buzina Então pra mim o menino mais amostrado é aquele que sabe empinar a bicicleta Porque ele não pode ver uma menina ele vai empinar Pra mostrar que sabe Às vezes ele não gosta nem da menina Às vezes não é nem pra menina Ele pode ver qualquer cara Qualquer menino no meio da rua ele vai empinar Só pra mostrar que sabe empinar a bicicleta Ele acha que todo mundo vai fazer assim pra ele, ó Caramba, tu tira brava, boy Não, o povo fica olhando assim pra ele, ó Vai cair, tabacudo E ele continua lá, ó Eu sei empinar a tabacudo Tu sabe empinar a bicicleta? Tu não sabe, não A tua mãe sabe empinar a bunda E eu sei empinar a bicicleta, otário Ó lá, ó lá Então eu preparei uma pequena historinha pra vocês Um videozinho assim De quando um menino Que pina a bicicleta Vê uma menina parada Olha como é que ele fala Olha como é que ele conversa com ela Olha tudo, beleza? Então antes de eu soltar aqui agora Eu queria que você se inscrevesse no canal Deixasse o like já Ativasse o sininho, beleza? Que é muito importante pra mim Ativar o sininho Porque tu vai receber notificação Toda vez que eu postar um vídeo Que eu posto todo dia De meio dia De noite De seis horas, beleza? Então ativa a notificação Se inscreve E deixa o like É nóis! Ai meu ovo, meu irmão E aí, Letícia Viu isso que eu fiz agora? É, a gente se chama da Grau Empinar a bicicleta, sabia não? Se tu quiser eu posso te levar na padaria Quando tu for comprar o pão de noite Tu vai toda vez Às seis horas da noite Comprar o pão Eu posso te levar, pô Não tem bagageiro não Eu boto tudo aqui no quadro Eu boto tudo no quadro Tá ligado? E a gente vai De novo na padaria Olha o que eu sei fazer Os meninos acham isso aqui difícil Tá ligado? Mas eu acho muito fácil É só ter força E ter muita força Muita força, sabe? Muita força aqui vai, ó Aqui vai, ó E aqui já vai ainda Aqui já, ó Olha E aqui controla A pessoa não cai de jeito nenhum Olha, olha Tá vendo, tu? Aí se tu quiser, pô Que eu te leve De noite na padaria Eu levo Não tenho frescura não, pô Só que tu me fala a hora direitinho Que tu vai Eu te levo Gostar essa minha bicicleta Eu viajo em tudo Tu sabia? É sério Porque tu vai ficar calado Não vai falar nada mesmo, não, é? Vai ficar calado Sem falar nada Mas é sério Eu gosto de tudo Desde a terceira série, pô Que a gente estudou junto No colégio Santa Terezinha Lá na favela da morte Tu lembra, não? Eu era da tua sala, pô Aí eu sempre viajei Tu, tá ligado? É isso aí, pô Quiser andar na minha bike Não senta aqui no quadro Tudo aí na padaria, pô Tá ligado, não? Essa bike aqui Ela corre mais que o carro Tu sabia? É sério, pô A gente só porque a bicicleta não corre muito, não Eu fico com essa cara de deboche pro meu lado Mas é sério Ela corre mais que um carro Ela corre mais que um carro Porque o pneu dela é diferenciado É pneu de moto É pneu de moto Moto 300 Aí ela corre 300km por hora É Poxa, daqui pra padaria Eu te leve em um segundo Dois segundos no máximo Se a bicicleta estancar É, é, pô E aí? Tem marcha aqui, ó Sete marchas Um carro só tem quatro marchas Minha bicicleta tem sete marchas É, é Agora tu tem medo, né? Tu não quer andar comigo Eu te boto no quadro E eu ainda empino, tu sabia? Eu ainda consegui empinar a bicicleta Futo no quadro, pô É, pô Eu sou rochedo, tá ligado? Não, ó Eu boto aqui no quadro E começo a empinar aqui, ó Ó Eu consigo dar um zerinho também aqui, ó Pode dar com a bicicleta aqui, ó Olha o que eu sei fazer 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 Olha Olha Ninguém tá com isso aqui, não Olha Eu tiro onda, pô Sério Eu sou considerado pitoco do grau Lá na praça O povo me chama de pitoco Bota no Instagram depois disso aí Pitoco Pitoco Anota aí, pô no celular pra tu esquecer Pitoco P-I-T-O Aí tu bota cá Não é com C não Bota cá Ó Underline Underline Da Underline Quebrada Pitoco da quebrada Não, não Pitoco da quebrada Isso aí é meu Instagram antigo, meu irmão Pitoco do grau Bota a mesma coisa Pitoco Underline Aí tu bota do Underline Grau Pitoco do grau Pronto Lá na praça Pô, Michel Pitoco do grau Tu chega mesmo assim na praça Dando grau, tá ligado? Tu não viaja, não? E menino que dá grau, não é? Tu gosta, não é? Tu é tabacuda, meu irmão Ó lá Ó o que eu sei fazer Ó o que eu sei fazer E eu vou até o chão, tá ligado? Ninguém sabe fazer isso aqui Não sei fazer não Ninguém sabe fazer isso aqui não Pô Olha Subi, ó Girei, ó Olha Olha Ninguém sabe fazer isso aqui não Sem a mão, sem a mão, sem a mão Olha, sem a mão Que você fazer, ó Olha 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 A baita aí sozinha A bicicleta tá indo sozinha A bicicleta tá ali sozinha Tá vendo tudo aqui, senha? Tá vendo tudo aqui, senha? Tá vendo tudo aqui, senha? Tá vendo não? Caceta, Letícia Foi olhar pra tu, tá vendo? Que é toda bonitinha, toda galega Parece uma princesinha Foi olhar pra tu Deixar a bicicleta cair Mas não tem problema não, que se ela quebrar eu compro outra Dinheiro não é problema pra mim não Problema pra mim É quando eu vejo um menino Querer dar grau perto de mim Aí eu mostro a ele quem é o melhor aqui do grau Tá vendo? Olha Vou te mostrar agora um negócio Que quase ninguém consegue fazer no mundo No mundo No mundo Botar um pé aqui e ir girando Olha Olha a Letícia Olha a Letícia Olha a Letícia Isso aqui Olha a Letícia Ninguém sabe fazer isso aqui não Até teu cachorro tá com inveja Ninguém sabe fazer isso aqui que eu fiz agora não Olha isso aí Olha De seis horas eu vou te buscar mais na padaria Tchau De seis horas eu vou te buscar Poxa, minha corrente caiu Vai normal De seis horas eu vou te buscar Tchau Tchau Tchau